Olha o piseiro do cantor É pra tocar no paredão Cê forró do piseiro Então dizendo por aí Que eu não valo nada Só porque chame a novinha Pra fazer o taca-taca Não tenho culpa Se eu faço gostoso Se ela sentar uma vez Vai sentar de novo Então dizendo por aí Que eu não valo nada Só porque chame a novinha Pra fazer o taca-taca Não tenho culpa Se eu faço gostoso Se ela sentar uma vez Vai sentar de novo Eu disse senta, senta, taca, taca Pipi na bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Pipi na bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Pipi na bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Pipi na bunda e depois joga na minha cara Me tão dizendo por aí Que eu não valo nada Só porque chamei a novinha pra fazer o tac-a-tac Não tenho culpa Se eu faço gostoso Sei lá, senta uma vez Vai sentar de novo E tão dizendo por aí Que eu não valo nada Só porque chamei a novinha pra fazer o tac-a-tac Não tenho culpa Se eu faço gostoso Sei lá, senta uma vez Vai sentar de novo Eu disse senta, senta, tac, tac Ripe na bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, tac, tac Ripe na bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, tac, tac Ripe na bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, tac, tac Ripe na bunda e depois joga na minha cara Zé Johnny Soares, forró do Piseiro É pra tocar no Paredão Agora meu parceiro Junilson do Paredão S3 Produções e Aventos Arrede Atrivida Arido Paredão das Primas Carreta do Bojim BCM Produções DELIMA Produções